Olá alunos na aula de hoje vamos fazer aqui o cálculo da taxa de transição de calor entre dois lados de uma parede de 15 centímetros de espessura ou 0,15 metros. Essa parede tem temperatura do ar externa 32 e interna 25 graus Celsius e tem medidas de 5 metros de largura por 3 metros de altura ou 15 metros quadrados de área superficial. A condutividade térmica 1,2 watts por metro grau Celsius e tem ainda também o HE de 25 watts metro quadrado do grau Celsius e HE de 7 watts metro quadrado do grau Celsius. A troca de calor é U a delta T, sendo que a área 15 metros quadrados, o delta T é 7 graus Celsius, 32 menos 25, e U é dado como sendo 1 sobre R equivalente. R equivalente é dado como sendo 1 sobre 25 mais L sobre K, que é 0,15 sobre 1,2, mais 1 sobre 7. Fazendo as contas, vocês vão obter que o R equivalente é igual a 0,04 mais 0,125 mais 0,14, que vai dar 0,305. Logo, U é igual a 1 sobre 0,305, que é igual a aproximadamente 3,3 watts por metro quadrado grau Celsius. Com isso, eu posso dizer que a troca de calor é igual a 3,3 vezes 15V7, que dá aproximadamente 347 watts. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula!